Pode ser, Don Yuri. Coletiva com o técnico, Léo Condé do Vitória. Estela Ribeiro do GE. O Vitória encara um Bahia que está invicto na Fonte Nova há sete jogos. E o Rubro Negro necessita vencer o Clássico para não se complicar na tabela do Nordestão. Como o time encara essa responsabilidade diante de um jogo tão importante, Léo? É um jogo, independente da questão de momento da tabela, é um jogo que mexe com a cidade. É um jogo que o torcedor, de ambos os lados, espera muito. Então, de uma certa forma, a gente está se preparando da melhor forma possível para chegar bem condicionado, bem estruturado. É claro que a gente olha para a tabela também, um resultado positivo nos deixa em uma condição muito boa para buscar a classificação. Mas a gente sabe as dificuldades que a gente vai enfrentar. Uma equipe muito bem treinada pelo Rogério, com bons jogadores. Mas o Vitória vai preparado. Como sempre foi, eu sempre reiterei isso. Independente de jogar em casa ou jogar fora, o Vitória sempre tem uma maneira parecida de jogar. E a gente espera não modificar. É claro que tem as estratégias específicas para cada jogo. Mas a gente espera ir bem estruturado para conseguir fazer uma boa partida e conseguir um bom resultado. E o Tomatos, da Rádio Sociedade e Canal Sempre Vitória. Léo, em quais aspectos um clássico como o Bavi se diferencia de outros jogos, mesmo não sendo uma partida de decisão de campeonato? Como eu falei, o campeonato, digamos assim, é um campeonato à parte. É um jogo que mexe com a cidade. E, de uma certa forma, a preparação para o jogo é parecida no aspecto tático, técnico, estudo do adversário. Até porque a gente respeita todo adversário que a gente vai enfrentar. Então, assim, a preparação nesse aspecto é parecida com os demais jogos. Agora, é claro que o aspecto emocional, motivacional, a representatividade do jogo, ela é diferente. Então, a gente, todos estão, tanto por parte do Vitória quanto por parte do Bahia, todos sabem o que representa o clássico e a mobilização, de uma certa forma, ela é diferente. Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. Esse Bavi pela Copa do Nordeste, a véspera de outro Bavi pela decisão do título do Campeonato Baiano, ganha clima de decisão. O que isso interfere na sua avaliação, nos seus planos para a escalação do time? É jogo para você avaliar outras opções ou usar a força máxima? Bavi, em qualquer circunstância, é sempre um jogo decisivo e não vai ser diferente agora. É claro que ao longo da temporada terão vários, até porque ambos classificaram para a grande final do Campeonato Estadual, mas cada um tem seus objetivos aí dentro da Copa do Nordeste também. Mas a formação para o jogo aí, a gente, é claro que a gente jogou no domingo, a gente teve só dois dias aí de preparação, mas a ideia é de mandar a campo, sim, o que a gente tem de melhor. É claro que a gente passa a ter algumas outras opções também aí à disposição, as contratações que não podem jogar no Estadual, mas podem jogar na Copa do Nordeste. A gente está avaliando a condição, principalmente no aspecto físico, de cada atleta que chegou para a gente saber quem que a gente pode utilizar e com quanto tempo a gente pode utilizar. Nuno Krause, da Itatiaia, sem Dudu, existe a possibilidade de você escalar a vitória com três volantes, como foi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano diante do Barcelona? Podemos escalar a vitória com três volantes, três atacantes, três zagueiros. Já jogamos de várias maneiras aqui ao longo desse um ano aqui. É claro que a gente tem, assim, uma plataforma base que a gente utiliza na maioria dos jogos, mas dentro das estratégias que a gente utiliza de uma partida para a outra, em cima do estudo que a gente faz em cima dos adversários, pode ter alguma modificação. Mas nesse momento, acho que tanto a Vitória quanto o Bahia já tem uma maneira mais ou menos definida de jogar e são ajustes mesmo de uma partida para a outra. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama, Rubro Negro. Gostaria que você falasse da importância do Willian Oliveira para o time e se Luan Santos ou Leonardo pode aparecer ao lado dele no bavio dessa quarta? O Willian vem crescendo muito de produção. É um primeiro volante que faz bem a proteção da zaga e tem uma iniciação de jogo muito boa, tanto com passe curto, com poucos toques na bola, como também tem capacidade de achar bons lançamentos. Luan Santos também chegou com característica parecida de primeiro volante, porém tem mais força. E o Leonardo já faz tanto primeiro como segundo, já é um jogador mais dinâmico. Mas temos também aí Rodrigo Andrade, Caio Vinícius. Então vai depender muito daquilo que a gente vai estruturar para o jogo. Todos têm possibilidade de jogar. PV Araújo, por conta do duelo tático do último Bavi, você acha que pode surpreender ou ser surpreendido pelo Rogério Senne? Ah, o Rogério é um treinador muito experiente, com uma rodagem muito grande dentro do futebol, tanto como atleta e como treinador. Sempre a gente vai enfrentar uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada. Então a gente tem sim que tentar neutralizar os principais pontos fortes. E toda a equipe do mundo inteiro tem dificuldades também, como eles têm, e tentar explorar as dificuldades que o adversário tem. E depende muito do momento ali do jogo. Às vezes ambos os treinadores montam a estratégia para o jogo, mas é uma jogada individual, é um pênalti, é uma falta, uma expulsão que pode modificar toda a dinâmica do jogo. Marcos Guedes, do Resenha do Leão, 1899. Condé, o Vitória vem fazendo jogos com tempos distintos. Geralmente no primeiro tempo, linhas baixas e dando muita liberdade aos adversários. Mas na segunda etapa, um time contagiante e um futebol que agrada a todos. Como alcançar esse equilíbrio para fazer a equipe ser contagiante o jogo inteiro? Eu discordo. A gente não joga de maneira distinta. Na verdade, aconteceu algumas coincidências de a gente sofrer gols no primeiro tempo, ou virar o primeiro tempo empatando, mas a maneira de jogar, principalmente jogando em casa no Barradão, a gente sempre tentou fazer um jogo mais propositivo. O próprio Bavi mesmo, a gente virou perdendo de 2x1, mas a gente teve boas chances de gols. Eu acho que a ideia é sempre a gente buscar, sim, fazer uma partida equilibrada o jogo inteiro, tentar fazer o gol o quanto antes. Eu vejo mais como um aspecto positivo do Vitória, que a gente até destacar o trabalho que é feito por toda a comissão técnica, mas principalmente pelo Diego Camimura, junto com o PU, que é o responsável pela fisiologia do clube, que a gente consegue fazer um bom trabalho de recuperação, está fazendo um bom trabalho de preparação física, e a gente se sobressai muito no segundo tempo, tem se sobressaído muito nesse aspecto nos últimos jogos. Bom, eu não sei se ele está acompanhando o treinamento, ele está furando aí o bloqueio, porque normalmente os treinamentos são fechados, com exceção da apresentação. Mas, enfim, é o Léo Kondé que apresenta o Vitória aí, há um ano jogando, sempre a gente procura ter uma equipe equilibrada, uma equipe que, sem bola, todos participam da marcação, e com bola a gente tenta chegar à frente com o maior número possível de jogadores ao ataque. E isso, de uma certa forma, tem nos levado a disputar a parte de cima da tabela, tem nos levado a conseguir bons resultados, ser uma equipe que sofre poucos gols, e é isso que a gente vai tentar manter à frente do Vitória por um bom tempo. Italo Amorim, como os jogadores estão preparados mentalmente para encarar um clássico somente com a torcida adversária? São jogadores experientes, nós temos aí um elenco com jogadores que já participaram de vários eventos como esse, a gente só lamenta um clássico dessa magnitude, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, ser com torcida única, dos dois lados. É uma pena, o mundo que a gente vive hoje, as pessoas não conseguem ter a capacidade de dividir o mesmo ambiente, o mesmo espaço ali, como era antigamente, mas, enfim, de uma certa forma, a gente, como profissional, a gente tem que focar no nosso trabalho ali dentro de campo, fazer o melhor independente. É claro que você ter o torcedor do lado é um fator que colabora muito, principalmente aqui no Vitória, quando a gente joga no Barradão, que a gente tem o torcedor jogando junto, a equipe cresce bastante, mas são jogadores que sabem administrar isso bem. O ano passado, logo quando eu cheguei aqui, a gente jogou lá também, a equipe não sentiu tanto, espero que dessa vez também consiga fazer um jogo bem equilibrado e estruturado. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé do Vitória.